Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui como fazer um backslip. Então bora lá. Você faz aqui, você coloca essa parte aqui, vai, faz assim, assim e assim, e assim e assim. Aí vai fazer de volta e aí vai fazer de volta de novo. Aí você vai fazer de volta de novo. Aí você vai colocar essa parte aqui do meio, tá bom? Ok, aí vamos fazer de novo. Agora vamos começar isso daqui. Ok, agora vamos pegar do meio, do meio, do meio. Ó, tá vendo que tá acontecendo uma coisa aqui? E aí, agora você vai começar de novo e vai puxando. Eu vou ficar assim mesmo. Mô, aí só faz de novo e pronto. O meu tá bem curtinho. Aí dá pra recomeçar, fazer outra coisa, né? Eu vou fazer outra coisa em vez disso daqui. Eu só tava te mostrar o que você podia fazer se você tinha desse pedaço desse daqui e você não sabia o que fazer. Deixa eu só me cortar essa parte aqui. Não sei. Tá bom o buraco aqui, né? Até aqui. Ok? Cortei. E passos. Mas eu vou deixar isso daqui mesmo. Então, ver? Aqui. Agora, eu tenho essa caixinha aqui. Eu vou fazer tipo... Hum... Eu vou tipo fazer, sabe, snack as caixinhas. Agora, eu vou cortar essas partes daqui. Primeiro, você tem que permitir... Vocês vão ter que perguntar aos seus pais se vocês podem usar a caixa. E se tá vazia. E ó. Olha. Vocês tão vendo que eu já cortei essas duas partes? Então, agora vai tipo... Parecer um baú, né? Só que eu não vou fazer num baú. Eu vou cortar o meio. Cortar aqui embaixo. E eu vou colar essa parte aqui em cima. Uma que vai ficar assim. Aí, depois, vai ser tipo um guarda-roupas. Ou uma coisa assim. Você pode inventar. Só que aí, eu vou... É... Fazer... Hum... Você pode fazer o que quiser aqui na caixa. Aí, você vai pegar... Isso daqui. Dá um... Você vai clicar... Vai fazer um nó aqui. Não esquece. Um nó aqui. Pode fazer uma mala. Vocês podem fazer o que quiser. Tá? Eu vou... Fazer um nó aqui. E eu tenho que apertar. Você tem que apertar... Bem. Tem que apertar bem, bem, bem. Aí... Você vai pegar essa parte aqui... E puxar. E pegar essa parte aqui... E puxar. Você vai puxar. Olha. Puxa, 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 puxa. Até que eu fica assim. Olha. Ficou assim, né? Olha. Ficou assim. Aí... Você... Vai dar um nó. Bem um nó. Um nozinho. Você vai clicar... Fazer um nó... Aqui. Aí você vai fazer um nó aqui. E puxar. Prontinho. Essa é a mala. Olha. Dá pra colocar qualquer coisa aqui. Mas, para eu ficar grande, eu vou usar mais desse daqui. Para eu ficar bem, bem, bem longuinho. Só vou colocar aqui dentro e... Peraí. Já. Prontinho. Aí, eu tenho esse pedaço aqui. E eu vou fazer um nó. Outro nó. Para eu ficar assim, bem, 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 bem longo. Então, eu vou cortar esses dois aqui. Eu vou fazer assim, ó. Mas, eu não vou fazer assim ainda um nó. Porque eu vou ter que colocar isso daqui. Essa parte aqui embaixo, eu vou colocar bem aqui. E eu vou dar um nó aqui. E eu vou dar um nó aqui. Olha só. Olha, tá ficando bonito, né? Aí eu vou colocar assim. Vou cortar essa parte aqui. Eu cortei, né? Assim. Aí, vou pegar uma dessa parte. Vai ficar longa. Eu vou... Eu vou dar um nó aqui. Então, tá aqui. Aí, eu vou puxar. E vai ser o igual. Aqui. Aí, eu vou dar um nó bem pequenininho. Ó. Vou dar um nó aqui. Aí, eu vou... Fazer aqui. E... Fazendo isso daqui, ó. Que toda a gente... Quase toda a gente faz, né? Mas, eu gosto de fazer assim. Pra eu ficar mais... Tudo mais apertado aí. Aí, eu vou cortar um pouco daqui. Prontinhos. Cortei essa parte. E... Eu vou cortar essa parte também. Aqui. Cortei essa parte também. Opa. 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 Aí, eu saí, né? Ó, eu saí. Agora, eu vou ter que dar outro nó aqui. Eu vou fazer um nó bem... Bem, bem, bem. Bem. Assim. Bem nó. Muito nó. Muito nó. Esse daqui. Eu vou fazer aqui um nó. E eu vou fazer aqui um nó. Aqui para um. E depois, eu vou apertar. E depois, eu vou fazer o igual com os outros. Só que aí, eu vou cortar um pouco. Que não precisamos dessa parte, ó. Não precisamos dessas partes aqui. E... Não precisamos dessa parte. E... Vamos agora só... Fazer um nó. Nó aqui. Nó aqui. E apertar. Fazer outro nó aqui. E apertar. Pode pegar aqui o nó. E apertar. Aí, eu vou só cortar. Cortar aqui. Que eu não vou mais precisar dessa daí. Dessa aqui. Pequena. E ficou assim a nossa malícia. Então, se vocês gostaram. Também, eu vou... Eu não vou... Assim... Eu vou fazer umas decorações aqui. E eu vou fazer, tipo, um feixe aqui. Eu vou desenhar aqui. Ó. Aqui. Vou fazer aqui uns coraçõezinhos. Olha, eu tô aqui. Aí, eu vou desenhar aqui. Olha, tá ficando aqui bonito, né? Mas aí, eu vou terminar, ó. E se vocês não têm malas. Podem fazer assim, ó. E decorar. Colocar tecido. Eu vou colocar um tecido. Para tapar isso daqui. Ó. Tem isso daqui. Você... Eu achei isso daqui. Aí, você pode usar isso daqui. E... Esperem um minutinho. Já cortei essa parte daqui. Agora, eu deixo minha pera aqui. Olha, combina com a dona. Filha. Desculpa. Gente, eu não encontrei cola, né? Aí, eu vou usar isso daqui para pintar. Então, eu vou fazer isso daqui e, gente, eu já volto, tá? Olha, eu vou pintar aqui, ó. Vou fazer isso daqui. E... Eu tava ali conversar com o meu pai. Aí, eu vou colocar isso. Fazer isso daqui. Deixa eu fazer assim. E esse vídeo, eu vou pedir para o meu pai colocar no YouTube. Para vocês verem como que é fácil fazer malas. Malas e que não é difícil. Você... Você não precisa, assim, usar assim, materiais bem, bem, bem bonitos. Você pode usar qualquer material. Aí, eu vou fazer outro vídeo. De um par mais rápido. Assim. Eu vou mostrar. Vou pedir para o meu pai para fazer... Aí, que eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês. Como ficou essa malícia depois de decorando. Então... Colocar só... Eu vou fechar essa tampa aqui. Vou colocar assim. Agora eu vou... Vou pegar um trinho, um pudim e uma latina. É, mas as latinas estão pensando que ela é só fazer lá. Porque ela é bem fácil para vocês, então. Eu vou pegar um papel. Eu vou pegar esse papel. Vou colocar vocês mais para trászinha. E eu vou colocar isso daqui aqui. E... Eu vou fazer isso daqui aqui. E aqui... Eu vou pegar esse papel. Eu vou pegar essa tampa ali. Não. Eu quero que eu não ligasse. Eu vou pegar essa tampa ali. Eu vou pegar essa tampa ali. E aí... Eu, essa hora, eu vou ficar em casa. Eu não vi nenhuma chamada, pô. Ligasse no WhatsApp? Olha, eu não sei o que aconteceu. Então, eu vou pintar aqui. Tá, tá, tá. Não. Eu saio do ar mais... Mais cedo. Eu saio mais ou menos do alto. Então, você vai me buscar mais ou menos umas quatro horas. Uma coisa assim. Aí, eu tô aqui a pintar aqui. Ok. Eu acho que já tá pronto. Tá, tá pronto. Eu tava aqui no meu lado já mandou. Tchau.